Em Angola, Kellyke curte dia na praia e exibe curvas ousadas. Kellyke tem impressionado seus seguidores ao dividir vários momentos de sua viagem para Angola. A cantora e musa fitness atualizou o feed do seu Instagram com alguns cliques de um dia de muito sol em uma praia do país e não deixou de roubar a cena ao colocar o seu corpão para jogo. Nas imagens, Kellyke surgiu se refrescando em uma praia com um cenário para lá de magnífico. Para o momento, a dona do hit Baba Baby elegeu um biquíni fininho branco e um boné estiloso. Deixe seu comentário sobre Kellyke aqui abaixo também, deixe seu gostei e se inscreva no canal e ative o sininho para sempre que eu postar vídeos top você receber tudo em primeira mão. Legendas por TIAGO ANDERSON